Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Meu nome é Suzana, sou aluna do último ano de Medicina Veterinária e hoje eu tô aqui com todas as minhas calopsitas e os agapóides aqui embaixo também, o Blue e a Shira, e Elias e Queixua. E aqui nós temos o Diógenes, o Jeruzinho e a Lena. O Nath, ele tá ali na gala da frente, vocês não vão conseguir ver. Enfim, o tema do vídeo de hoje é sobre... Suzana, como eu faço, Diógenes? Você pode ser barraqueiro. Gente, o Diógenes, eu não posso começar a gravar um vídeo que ele fica com ciúme e quer bater em todo mundo. Diógenes. Por que o Diógenes é assim? Ninguém dá pra entender. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre... Suzana, como eu faço pra ter calopsitas bonitas? Isso parece um tema, entre aspas, básico, um tema simples, mas na verdade não é. Por quê? Pra você ter uma calopsita bonita, você precisa de genética, uma boa alimentação, bem-estar animal e banho. Ficou somando, são quatro, tá gente? Então, bora começar o vídeo de hoje. Primeiro fator que eu vou conversar com vocês é a respeito de genética. Se você quer uma calopsita bonita, você tem que começar a pensar na genética da sua ave quando você vai comprar a sua ave. Por quê? Se você tem uma calopsita que é de um criadouro que faz seleção das aves, você vai ter uma calopsita naturalmente com uma genética que favoreça a beleza dela. O que eu tô querendo dizer? Cala a boca, Blue! Se você tem um casal de calopsita que a mãe é bonita e o pai é bonito, naturalmente o filho vai provavelmente nascer bonito. Diferentemente se você tem uma fêmea feia e um pai feio e o filhote vai provavelmente nascer feio, isso vale tanto para as pessoas quanto para as calopsitas. É igual os filhos da Juliana Jolie como o Brad Pitt. Nasce tudo maravilhoso. Entende? Então, quanto mais bonitos os pais, a maior probabilidade é dos filhos puxarem aos pais. Considerando esse fator, o que o criatório vai selecionar na hora que ele tá formando um casal que ele quer reproduzir? Primeiro fator, esses pais não podem ser consanguíneos, ou seja, esses pais de calopsita não devem ser parentes. Isso porque quando você cruza irmão com irmã, mãe com filho, pai com filha, ou tio com sobrinha e assim vai, você tá criando uma maior probabilidade de alelos que estão escondidos nesse sangue se encontrarem e dar uma característica ruim. O maior exemplo disso é a careca dos lutinos, tá bom? Tem muitas calopsitas da mutação lutina que são carecas. Isso se deve a um intenso cruzamento entre parentes que houve no passado para poder fixar a mutação. Entretanto, apesar de fixarem a mutação do lutino, acabou também fixando a carequinha do lutino. Então, até hoje, existem vários criadores tentando tirar a careca dos lutinos, tá bom? Então, a primeira coisa é você adquirir sua calopsita num criatório idôneo. Um criatório que tenha, de preferência, a árvore genealógica do seu filhote, ou seja, vai ter o conhecimento de quem são os pais, de quem são os avós, de quem são os bisavós da sua calopsita, e assim você vai ter um controle de genética que foi feito para ter o seu filhote. Então, se você tem uma linha de genética, por exemplo, que tem uma calopsita silvestre na linha de genética, qual que é a cor silvestre? É a cor do geruzinho ou a cor do diógenes invertida? Se você tem, na linha de genética da sua calopsita, uma calopsita silvestre, também conhecida como ancestral, ou um cara branca, que é basicamente o silvestre com cara branca, você vai ter, naturalmente, uma tendência das aves serem maiores. Uma coisa para quem não sabe, e que para quem está começando a criar agora, se você quer garantir tamanho de porte das suas calopsitas, se você coloca com uma calopsita ancestral, como o geruzinho, ou uma calopsita cara branca, igual o diógenes, que são animais com menos mistura genética, querendo ou não, os filhotes deles tendem a ficar maiores do que um filhote que é filho de um canela, filho de um lutinho. Então, se você quer uma genética legal, é sempre bom ter na linha dessa genética um casal que tenha um dos pais cara branca ou um dos pais silvestre, cara amarela, para poder dar o maior tamanho para o seu bichinho. Suzana, beleza, entendi o fator genética. É a sua genética que vai definir o tamanho e a qualidade da minha árvore? Claro que não. A gente tem dois fatores muito importantes agora, que é em relação ao bem-estar animal e em relação à alimentação da sua calopsita. Vamos falar primeiro da alimentação, que é o tema mais polêmico. Vamos começar então falando da alimentação da sua calopsita, que vai definir a beleza da sua ave. Aqui na minha mão, estou com a ração estrusada aqui das minhas calopsitas, tá bom? Essa daqui é a Nutrópica Estrusada Natural, que super recomendo. É uma ração que eu vejo qualidade nas minhas aves. Se vocês quiserem, depois eu filmo as aves para mostrar para vocês como elas estão bonitas. O diógenes é criado nessa Nutrópica desde que ele nasceu. Para quem não conhece o meu canal, aqui eu defendo piamente que o consumo de ração estrusada diariamente é o ideal para a sua calopsita. Suzana, o que eu faço com a semente? Gente, o mix de sementes que você compra, que tem girassol, paínso, alpiste, esse monte de sementinha, não é legal para você dar todos os dias para a sua ave. Se você quer entender mais sobre isso, tem um link do meu vídeo explicando sobre. Essa dieta à base de sementes, além de gerar inúmeras doenças associadas ao consumo a longo prazo, corre o risco de matar a sua calopsita. Então, se você quer se aprofundar no tema, o vídeo está aqui. A ração estrusada super premium, que também tem um grande parênteses, que a gente tem um monte de ração estrusada no mercado, mas nem toda a ração estrusada é boa, você tem que comprar uma ração super premium. Alguns exemplos. A Nutrópica é mega azul, tá? A ração estrusada super premium, ela é feita com os grãos da melhor qualidade, grãos integrais, e durante o processo de extrusão do grão, que quando esse alimento, essa massa desse alimento é colocada numa máquina que faz um extremo calor e forma os pequenos grãos da ração estrusada, ocorre, querendo ou não, a morte de micro-organismos, então isso ajuda a manter o alimento da sua calopsita seguro para o consumo e posteriormente, para aqueles nutrientes que são mais sensíveis e que são perdidos no processo da extrusão, que querendo ou não, envolve calor, são adicionados posteriormente à extrusão. Por exemplo, vitamina A, vitamina C, que são muito fáceis de serem oxidadas ou perdidas pela nova temperatura no ambiente. Então, a ração estrusada que você compra para a sua calopsita comer, além de ser um alimento balanceado em ingredientes, é balanceado nos níveis que esse bichinho precisa para sobreviver. Dentre eles, a quantidade de gordura, quantidade de calcifósforo, quantidade de proteínas e aminoácidos, e tudo isso vai resultar numa ave saudável. O que eu quero dizer? Para você ter uma calopsita com penas bonitas, por exemplo, você vai precisar de uma calopsita que tenha uma quantidade adequada de aminoácidos. Os aminoácidos são as porções menores que vão formar a proteína. E para o empenamento das aves, você precisa sim de uma carga bem grande de aminoácidos. Uma carga essa que é colocada na ração estrusada. Então, se a sua calopsita tem uma dieta base de uma boa ração estrusada, naturalmente, esse animal vai ter penas bonitas. Por quê? Para ter o crescimento de penas, você precisa de aminoácidos que estão na ração. Suzana, mas a semente não tem aminoácido? Gente, sementes são um alimento desbalanceado. Não significa que não tenha, mas significa que tenha muito ou pouco daquilo. No caso dos aminoácidos, as sementes são muito pobres em aminoácidos. Então, uma ave que consome frequentemente sementes, elas tendem a ter problemas de empenamento. Então, você pode ter penas que demoram de mais crescer. E penas que sejam mais opacas, penas que não sejam brilhantes. Entende? Então, a ração estrusada aí é um grande ponto para você ter uma saúde legal das penas. Outro fator importante também é em relação ao fígado da sua ave. Se você tem uma calopsita que tem problemas de saúde no fígado, os fatores de empenamento vão ser retardados e não vai ter a síntese desses aminoácidos na calopsita. Porque, voltando, a ração, ela tem o aminoácido. Mas esse aminoácido precisa ser consumido, digerido, absorvido e montado no fígado da sua ave de acordo com a necessidade do corpo dela. Então, para que tenha pena, ela precisa ingerir o aminoácido da ração, tem que ser transformado no fígado da ave para, sim, ser mandado para a formação das penas. Então, se você tem uma ração com pouco aminoácido ou se você tem uma calopsita com fígado doente, você não vai ter uma ave bonita. Suzana, o que eu posso falar de fígado doente? A gente tem inúmeras doenças que atingem o fígado. Entre elas, a gente tem a cirrose causada por aspergilos, a gente tem problemas de fígado relacionados a doenças virais e também a gente tem a lipidose hepática, que quem me acompanha já está cansado de saber. Lipidose hepática é a degeneração promovida pela gordura, o excesso de gordura. No caso, as sementes, elas são muito ricas em óleo, ou seja, gordura. Então, se você tem uma ave que consome constantemente sementes, além de ser um alimento que não vai ter esses aminoácidos que a sua ave precisa, o fígado vai ficar doente e ele não vai conseguir compor as proteínas que esse bichinho vai precisar para fazer as penas. Então, a sua ave vai acabar ficando com o empenamento mais feio. As aves possuem alguns pigmentos que vão fazer a cor da pena. Entre eles, pigmentos que provém da melanina, pigmentos que provém dos carotenoides, pigmentos que provém das piscitacofulvinas. São vários tipos de pigmentos que vão dar a cor das penas. Desses três que eu citei para vocês, os carotenoides, eles são obtidos da alimentação de alimentos ricos em caroteno. Suzana, o que é o caroteno e aonde eu acho isso? A ração estrusada também tem esse tipo de composição, a base de polpa de beterraba, a base de cenoura e assim vai. Mas, basicamente, os alimentos naturais também são uma excelente fonte de carotenoides. E os alimentos que são ricos em carotenoides são aqueles alimentos de cor vívida, como, por exemplo, alimentos vermelhos, laranja, amarelo e verdes escuros. Tá bom? Então, se você oferecer uma dieta rica de verduras para a sua calopsita, de cores escuras, como rúcula, chicória, almeirão, espinafre, couve, hortelã, manjericão e assim vai, sua calopsita vai ter uma absorção legal de carotenoides e você vai ter umas penas mais bonitas. Carotenoides, eles são envolvidos nas cores laranja, amarelo e vermelho. No caso, se você tem uma calopsita cara amarela, se você quer uma calopsita cara amarela que tem um vermelho intenso da bochecha ou tem um amarelo intenso da cabeça, você precisa oferecer uma dieta rica em carotenoides, tá? Então, além das verduras verdes escuras, vocês podem oferecer pimenta, pimentão, que são ricos em carotenoides, cenoura, beterraba, tudo de cor escura, de cor forte e normalmente é rico em carotenoide, tá bom? Então, basicamente, nos fatores de alimentação, você precisa de um alimento balanceado todos os dias e uma dieta de alimentos naturais que sejam ricos em carotenoides para que a sua ave tenha penas bonitas. Além do fator que uma dieta balanceada de ração estrusada vai evitar as desnutrições e a lipidose hepática que o consumo de sementes gera na sua calopsita a longo prazo, tá bom? Suzana, como é que eu sei que a minha calopsita tem um problema de fígado? Há alguns sinais que você pode reparar. Penas extremamente amareladas e oleosas, empenamento retardado, bico e unhas crescendo exercebadamente, tem muitas pessoas que acham que é normal a calopsita estar com um bicão ou o papagaio estar com um unhão. Gente, unha muito grande e bico muito grande é sinal de problema, muitas vezes relacionado a problema de fígado. É sempre interessante que vocês levem no veterinário para que tenha essa vasculha pela causa dessa doença, tá bom? Agora que eu já expliquei sobre a alimentação da sua ave, vamos falar do fator bem-estar, que é muito importante e tem muita gente que acaba não dando a atenção que é devida, beleza? 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 Obrigado.